Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A toa o brinco da tia E esse Fala sobre mim Está o tempo E vem recomeçar Com as minhas frutas E eu só quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Só tenho vocês Meus amores Solta as mãos agora, vai Solta a franta Canta bem forte, vai O quê? Vem Eu vou ser sempre seu Juro Eu vou ser sempre seu De mais Vem Quem é assim? O papo de você Sempre me dizem Que eu sou alguém Aqueira do mundo Até parece que no abraço Você joga também, vim Eu deixo você acreditar Que eu amo você Meu amor Como é que canta? Solta a voz, vai Vem Não dá pra... Diz bem forte, vai Agora pra ficar bonitinho Eu quero todo mundo Cantando em coro Não dá pra... Diz aí Será que não? Que eu te... Nossa, que maravilha Vem Não dá pra... Diz aí Tô dizendo Será que não? Que eu te... Eu vou ser sempre seu Eu juro Eu vou ser sempre seu Quem gostou não grito NÃO! Tchau!